Música é minha irmã quem 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 é meu deus espivete tá se batendo na rua que é isso o que é isso meu deus o jesus o sangue de jesus tem poder mano passou meu mundo de pivete aqui na rua os cavalos eu tive que abaixar com os cavalos dá pra ver minha casa sei lá a gente pensou né em alguma coisa seríssima acontecendo aí você não vai nem pensar em programa em nada você vai querer ir lá socorrer saber o que tá acontecendo foi por isso que a gente interrompeu mas fora eu tá assim né a gente vai continuar o nosso programa nossa foi um susto danado mas o canal login te fecha a parceria com a rasbro e terá em sua programação as séries transformers gi joe rené e é isso confira os horários de exibição calma aí que eu vou pegar a imagem né gente tem que pegar a imagenzinha cadê meu deus é pronto esses transformers eu acho que passam na cultura ai meu deus do céu deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se salvou sempre eu olho prontos vamos dar uma olhada ai meu deus do céu gente olha ai é calor viu menina aqui em feira de santana na baía tá um calor ao mesmo tempo tá um frio tá tão gostoso para dormir ai ai canal login te a gente fecha a parceria com a rasbro que eu falei com vocês tá vamos lá com o lançamento oficial previsto para hoje dia 7 de dezembro às 8h30 da noite da noite da noite o novo canal login te continua revelando novidades em suas programas em de sua programação e além das parcerias com a sonic picores e com curso roll tá gente a emissora fechou acordo com a rasbro né que eles adquiriram power rangers entre as produções do pacote adquiridos são power rangers mofa de feroz e o especial para o rangers samurai e a batalha dos rangers vermelhos além de desenhos animados é como transformers saibê veste e transformers rescure bot na igreja é ótimo né e g1 g i joy renegades e o filme transformers prime best hunters predacolts racer legal então eles poderiam traduzir né vale lembrar que na programação do canal também já estão confirmados animes como cavaleiros do zodíquio de lost canvas sakura catcapto ramamei o canal login para quem não sabe terá transmissão 24 horas na tv aberta e na tv a cabo além do streaming tá gente nas e nas sociais em são paulo emissora pode ser sintonizada pelo canal digital 32 tá antiga ideal tv encontrará com retransmissoras por todo o país aí você confere aí em qual qual era o número do canal pegava ideal tv tá na sua região se não pega o aqui em feira de santana é meu filho senta e chora né tô bem nesse sentimento olha aí tá falando um pouquinho né da história bora lá transformers recuí bot de segunda a sexta às oito horas da manhã o desenho animado voltado para o público infantil a produção da rasbo estúdio em parceria com as empresas canadenses atomic cartoons e dhx media tá na 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 possui 104 episódios em quatro temporadas produzidas em 2012 e 2016 no brasil a série foi transmitida pelos canais de escorver kits e cultura se não me engano não passou uma disco ver que dispassou na 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 cartoon se não me engano a não não passou na disco ver é verdade passou na disco ver transforma em sebe vest de acordo peraí sabe vez de segunda a sexta às 10 horas da manhã lançado em 2018 transforma em sebe vest é uma produção do rasbo estúdio entertainment on no brasil as duas primeiras temporadas da série que são disponíveis na netflix tá beijo pra mim e na tv por assinatura animação é exibida pela carto network e g eu sempre falo g eu g e joy renegades estreia prevista para o primeiro trimestre de 2021 a série foi lançado nos estados unidos em 2010 através do canal ruby natural tá gente é desanimado foi produzido pelo né já falei isso possui 26 episódios e mostra o início de tudo que conhecemos sobre os joe voltou nas raízes dos personagens no brasil animação chegou a ser exibida pela band em 2016 então é isso aí tá gente vocês aí né que estavam pensando lá só vai ter só anime não vai terminar galera agora tô curiosa realmente para eles divulgarem o pacote completo né porque eu tô sentindo sem vocês mas tem outras coisas aí que eles estão segurando até o último momento para poder falar com a gente e você vai assistir as séries comenta aí então quais outras séries e animação que não sejam animes você queria que passasse comente aqui embaixo fechou quem sabe não rola olha só pessoal o inédito na tv anime gandam 00 será exibido pelo canal login ou dubragem português bora saber mais especificação vou dar uma pausa aqui quando eu voltar vocês já sabem né prim voltei já peguei as fotos tá tudo ok bora lá direto ao assunto a login gente no seu que vai exibir aqui no brasil o anime mobili suíte gandam 00 ou então originalmente kidou sejiu gandam 00 a série produzido em 2007 caramba você que é uma série mais atual né olhando assim sei lá 2018 2019 e olha pelo estúdio sunreis tá em parceria com a emissora japonesa mbs a série net na tv brasileira será transmitida com dubragem português a data da estreia não foi divulgada tá gente mas acredito que seja em breve ou talvez no ano que vem em breve no ano em breve ou no ano que vem né possivelmente no ano que vem além de um filme que também será pra pra gente a série que possui 50 episódios além de um filme que também será apresentado pela emissora na programação do canal no canal também já foram confirmado já estão confirmados os animes cavaleiros os o digo delos canvas sakura katika e rama meio que eu anunciei aqui tá todas todas as coisas que há que a login já não se anunciou que adquiriu eu não sei aqui no giro do fã e as próximas também anunciar aí então fica de olho aí tá gente além além de produções da crux roll sonic e rasbro tá que também tá nesse vídeo aí as novidades antes de sair do gandall veio né esse negócio aí dos transformers também é muito legal a login gente terá a estreia tal terá a partir não peraí a login terá a partir do dia sete a partir de hoje né hoje dia sete a transmissão hoje vai hoje que é a estreia né dia vinte dia sete de dezembro terá transmissão 24 horas na tv aberta e na tv a cabo além do streaming nas plataformas digitais em são paulo a emissora poderá ser sintonizada pelo canal digital 32 encontrará com retransmissoras por todo o país inclusive aqui na baía canal 13.1 pegue salvador mas aqui em feira de santana não pega estou muito chateado com isso porque eu queria assistir mas não vou poder né também não tem tv a tv a cabo ai ai gente ouvida ouvida mas olha só você que tem tá aproveita aí assiste vejo muita gente reclamando na internet a power rangers temporada nutella anime isso gente agradece parem de ser mal agradecidos agradeçam porque a porta que abre aqui né não só por exemplo eles trouxeram para o rangers é morfagem feroz mas eles já deixaram claro que eles vão exibir outras temporadas antigas então fique tranquilo anjo agradece não vive pedindo para passar no bom dia não passou mas vai ter um outro emissora que tá com boa vontade tá sakura que ninguém cogitava nem que ia passar mais na tv sabe guando wing tá que foi comprado pelo grupo 2002 para passar na tv grobinho mas nunca passou guando wing e pet label a globe gavetou porque achou muito violento e não passou e guando wing gente para você que não sabe acha que é mais um anime qualquer não é um anime qualquer não meu filho essa esse anime aí faz parte de uma grande uma das maiores franquias né do japão mas infelizmente muita gente não conhece porque nunca passou aqui no brasil passou na cartuna to work no antigo tsunami lá em 2002 2003 né mas na tv aberta a globe infelizmente comprou mas nunca se viu aproveitem para de ser mal agradecidos e assistam talvez o seu anime não veio hoje não vai vir amanhã mas quem sabe depois né pois é gente eu acho que vai vir muita surpresa vocês estão vendo aí que a tá trazendo tanto animes antigos tanto animes atuais séries antigas e séries atuais quieto facho uma hora vai chegar sua hora vai chegar em nome de jesus e você tá ansioso para ver já viu qual série banda você quer ver aqui no brasil então qual outro anime você quer ver na louquente tv como é que tá aqui embaixo viu oi senhora oi senhora tá bem ai que eu tô bem ai que tudo e aí oi 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 pois é aparentemente a rede grupo disponibilizou todas as temporadas de a grande família no grupo até muito tempo atrás só estava no catálogo de 2010 para frente mas agora tem de 2001 2002 legal legal então aproveita aí tá não sei se vocês estavam sabendo mas foram disponibilizadas outras temporadas desse clássico aí irredutivas na nossa tv e que pô dona globo volta tão legal é o chaves da globo gente não cansa não tem quem não goste e a cara do brasil literalmente dona neném icônica agostinho também ela é toda a família né basta ser a família todinha olha só que legal pessoal a primeira novela da tv brasileira gravada em cores o bem amado versão de 73 será disponibilizado no globo no globo pré em fevereiro então pra você aí noveleiro né que é mais uma novidade no globo pré e tá aí né o bem amado nossa primeira novela cores tá legal é uma história bem bem popular né acho que todo mundo conhece a história né teodorico paragaçu tem essas não sei se o nome as irmãs cajazeiras é uma história bastante popular né então é isso aí o globo pré né é novela antiga que vocês querem novela antiga que vocês terão toma 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 qual será a próxima comenta aqui embaixo qual você queria ver muito no globo preta então pega a visão aí ninguém entende nada principalmente todas recalcadas nas antigas ninguém dava nada hoje minha voz baga amorrajada no baile eu chamando atenção cê da boa condição eu sei que eu sou foda cê veio puxando o assunto mas eu te prendo é você que nunca fecha junto cheguei saquei 10 mil na la coste eles vão patrocinar mas só usa quem pode cheguei saquei 10 mil na la coste eles vão patrocinar mas só usa quem pode bem pessoal essa BT trabalha tá gente para 2021 ano do seu aniversário de 40 anos olha só cê piscou e 40 anos passou pois é mesmo com esse finalzinho de ano para administrar entre as outras tarefas fortaleceu para o comandor ratinho pós fazenda mas as atenções da direção do SBT já estão voltadas para 2021 no caso o ano que vem tá que tá pertinho aí né falta menos de 20 dias falta pouco mais de 20 e tantos dias né para terminar o ano no campo das certezas alguns contratos esticam a produção com a discover tá gente serão assinados nos próximos dias por enquanto mesmo mesmo com a negociação praticamente concluída o assunto ainda é tratado como segredo faltas assinaturas mas no final desse vídeo aí dessa notícia tá você sei que vem algum enquete algum sketch etc e tal mas em seguida vai ter uma informação tá é desse de um desses possíveis formatos que o SBT vai vai fazer aí ano que vem fechou um pacote especula-se tá gente que pode incluir tá é dois formatos novos além dos já existentes que seriam renovados pecoff e becoff celebridade por outro lado tá gente mas aí passando a depender de aprovações comerciais do próprio Silvio Santos como palavra final algumas ideias foram desenvolvidas para reforçar a grade como um todo sei lá dez ideias que os diretores pensam pra mudar e realmente né fazer o SBT acontecer só uma ou duas saem do papel se você desveta tudo entre outras né lançar um programa feminino na faixa das manhãs no molde do antigo TV Mulher um sonho há muito tempo dos diretores no SBT percebe-se que percebe-se que há um trabalho de recuperação em prática também com o objetivo de comemorar convenientemente os seus 40 anos tá falando que a Descovê também vai fechar um contrato com a Recopa também produzir tá licenciar algumas marcas por eles produzirem reais né e programas assim mas isso aí a gente comenta quando sair informação olha eu acredito né que o SBT tem sim que se mexer foi a emissora que menos se mexeu cara até a Recopa produzir o conteúdo durante a pandemia o SBT nada nada mesmo sabe e quando produziu foi produtos de qualidade duvidosa tipo triturando notícias impressionantes que embora estão dando audiência a gente sabe né gente que não são programas pra estar na grade da segunda maior emissora do país é vergonhoso ter isso na grade gente parece programa amador parece essas emissoras peba sabe que não tem o que botar faz esses programas pelo amor de Deus cara eu acho sim que lançar um programa feminino na faixa das manhãs ia dar muita audiência ia dar muito retorno a audiência possa ser que não seja aquelas coisas mas também decepcionar acredito que não vai né gente se for bem feita etc e tal pode irritar sim tá é se você só precisa de aprender a ter paciência e se a coisa não funcionar claro que ninguém vai apostar numa coisa que claramente não vai funcionar né por muito tempo mas assim igual arena estreou não tá dando certo muda ajeita lá se realmente não dá certo paciência sabe então é isso aí eu quero saber de vocês quais mudanças você faria na programação do SBT em vez de você criar a grade comente aí ó segunda a sexta ia fazer tal na 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 mudança sábado tal mudança gente ó é muito importante que vocês façam pensem né em mudanças que realmente iam fazer bem para a emissora encher a programação da emissora dilatado não ia fazer bem para a emissora entende reprisar não sei quantos materiais sendo que tem material inédito não ia fazer bem para a emissora eu entendo sim que são 40 anos e eu sou a favor sim que venha reprises especiais que eles criam aliás eu acho um absurdo só ter duas faixas eu queria umas quatro entende ou então sei lá três na faixa da tarde e uma na faixa da noite porque também é um absurdo uma emissora né não tem uma segunda novela ó gente é tanto absurdo olha ai vamos para a próxima notícia ou para a próxima equé esquete sei lá viu é complicado eu vou botar até uma enquete lá na comunidade se vocês acham realmente né que o SBT vai mudar em 2021 ou é só fogo de palha né todo ano tem esses negócios que o SBT vai trazer mudança na programação né ai ai se ilude quem quer pessoal em primeira mão o SBT vai produzir versão brasileira de irmãos a obra em parceria com a discover tá gente então esse programa eu nunca assisti esse programa então não sei nem o que comentar mas eu acho que eles reformam a casa né eu acho imagino eu né cara que legal eu não sei se eles vão parece que eles vão contratar esses dois rapaz aí os mesmos originais para fazer essa versão então eu preferia que a versão fosse totalmente brasileira né cara eu acredito que deve ter sinônimos no mercado que possam sumir aí né e você eu não sei né mas você aí você é a favor contra né essa versão aí do SBT e quais apresentador tem de ser gêmeos né não né eles são gêmeos aí eu acho que não precisa ser gêmeos acho que precisam ser irmãos né qual dupla assim de irmãos né talvez tem de entender do assunto também né gente você gostaria de ver nesse programa eu não sei nem o que dizer nunca assisti esse programa não sei o nome desses rapaz não sei nada mas eu acho que é uma ideia legal um programa assim de decoração né é agora eu estou curioso para saber o outro formato que eles também adquiriram né em breve eles em breve solta em breve alguém solta alguma informação eu venho falar aqui cabelão tá batendo na placa os esquerdas toda tatuada dederinha na panne de prata acho que eu encontrei meu mandato bacana minha mãe vai 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 Eu só não vou nessa Fora menina Vai, requebra Pessoal, Famílias Frente a Frente Terá a segunda temporada em 2021 No SBT Acredito eu que não na mesma faixa Que passou em 2019 Se não me engano, foi esse ano Acho que foi em 2019 Passou sexta-feira Que eles deram uma pausa aí na tela de sucesso Eu acredito que eles devem Apostar nesse reality no sábado Até pra ter um Refezamento melhor naquela faixa Porque passa o ano todinho Fábrica de casamento Sem nenhuma novidade Como eu já falei anteriormente nessa notícia Também vai ter essa novidade aí Envolvendo os irmãos Irmãos à obra Então acredito que sim Se eles apostarem naquela faixa Possa ser que dê certo O Bekoff É vice-líder naquela faixa Eu acredito que sim Que tudo pra bombar E você, gosta do Famílias Frente a Frente? Eu não gosto não Eu acho bem chato Pessoal humorista Se não me engano Se não me engano ele faz o Sérgio Grossman Falta horas Alguma coisa assim Eu já vi ele fazendo vários personagens lá Político, Lula A Dilma Então Uma figurinha carimbada aí dos programas do SBT Que bom Tá no humorístico Eu dou risadas Mas também né Eu não vou ficar aqui desejando O insucesso Que o cara seja demitido A gente precisa ter empatia E que bom que o SBT renovou Que renove outros contratos Porque a gente tá passando por uma situação Complicada Não somente no SBT Mas sim no mundo todo Hoje em dia você tá desempregado Né gente? No meio da pandemia Se já não tava fácil Antes da pandemia Imagina agora né? Que Aí que quase não tem mesmo Porta de trabalho aberta Sabe? Fica complicado E você gostou? Gosta do Alexandre? Tá? Comenta aqui embaixo Os outros papéis dele Que você gosta Ou então os outros papéis Que ele faz Tá? Pra galera poder ver aí Nos comentários Que eu sei que Bom galera aí Também lê Né os comentários aí De vocês E é isso aí Vamos pra próxima notícia Fala pessoal Olha só Nossa tá pesado Olha só o que a Mãinha fez Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Doce de caju Não deu ponto não Vou botar mais De botar cravo Nossa ficou aguado a água Foi Não deu ponto Não deu ponto ainda não Ficou Ficou parecendo Tem de botar pra Coisa ainda Vou botar mais um pedinho de açúcar E botar pra dar ponto Se você Se você olhar de novo Parece que é guisado Sei lá Carne Carne Como é o nome mesmo? Cozida Então é isso aí gente Continua aí Com minhas notícias E com Vanessa Ah essa Vanessa Hoje tá demais né? Vou comer o meu Uh Pessoal Sabe a Lucero É a atriz mexicana? Pois é gente É a atriz mais cotada Tá? Para interpretar O papel de Luciana Tá? Em 1998 Tá? E Vitória Sandoval Né? Você tá achando o nome aí Familiar Em 2010 É no remake De O Privilégio de Amar Para o projeto Fábrica de Sonhos Pra você que não tá entendendo A Lucero Possa ser Que ela vai interpretar O papel Que foi interpretado Pela Helena Rojo Tá? Em O Privilégio de Amar Você se lembra né? O Privilégio de Amar A Candela Noiega Aquela história toda né? A gente tá vendo agora Com a Vitória e a Maria Desamparada E Triunfo do Amor Pois é A Lucero vai estrelar aí Um remake Produzido pela Carla Estrada Mesma da versão de 98 E tá 88 Mas é 1998 Fechou gente? Então é isso aí Tá? A Lucero é uma queridíssima gente Sabe? Muito fofa Excepcional Uma atriz muito carismática Tá? E assim como a Angelique Com a Maitê Né? É a patroa Ela é a patroa A gente adora né? Aliás a Lucero Deveria ter mais novelas dela Passando aqui no Brasil né? Nossa Ela fez tanta novela Mas foram pouquíssimas Que passaram né? Igual a Maitê Que é outra Que teve A própria Vitória Rufo também Nossa Foram poucas Né? Elas são grandes damas Do México A Maitê ainda não Mas a Lucero E a Vitória né? São grandes damas E tem pouquíssimas novelas Exibidas aqui E você gosta da Lucero? Gostaria de ver ela Interpretando esse papel? Se não Que atriz você botaria? Tem de ser uma atriz Um pouco mais A Thalinha seria Um bom nome também né? Mas eu acho que a Thalinha Não vai rolar não Tá? Que agora ela tá Bem dedicada Faz anos Tá? Na carreira musical Quem é? É Simone Simar é? Meu conto é Ai meu Deus Ai meu Deus Não é da minha conta Mas o amor É a vida de alguém Aí Apronta Nas redes sociais É assim Muito demais Mas na vida Reavete o seu papel Tem muito Vagabundo aí Disfarçado de infiel Seu presente De Deus É Deus Que te deixa Em casa Vai pra balada Não vale nada Seu presente De Deus Depois que te mexe Em casa Vai pra balada O amor A sua vida Não tem um real E o meu Eu na cara Aproveita Minha Que elas fossem Crepes Chora não Caralhinha 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 Mas também Valorizar Valorizar Alguns rostos Que já estão Na casa Mas que não Estão sendo Tão valorizados Assim Então eu acredito Que Pra vibe Do programa Talvez a Dani Calabresa Seja um nome Legal Talvez Talvez o Meu nome Esqueci agora Eu me esqueci O nome do rapaz Largo Stable Muita gente comentando Bento Ribeiro Bento Ribeiro Que fez Dupra Coela No Furo MTV Entendeu Também Eu acho que o video show Tem que trazer um formato Tem que trazer o formato Antigo E dar uma atualizada Mas não modificando O formato antigo E sim Trazendo Criando o formato Novo Entendeu Criando o formato Mais dinâmico Mais ágil Talvez voltar no sábado Com o resumo da semana Seja uma boa ideia Em vez de apostar nele Novamente como diário Entende Talvez apostar Em um novo programa Naquela faixa Deixar só os sábados Ou por temporada Eu acho que poderia funcionar E se você parar pra pensar Eles estão reprisando novelas Agora Que na época que passaram O video show Ainda estava no ar Então Eles tem Matérias de bastidores De cenas Que estão passando Eles poderiam exibir agora Entendeu Então é isso aí Comenta aí o que vocês acham Volta ou não volta Na opinião de vocês E se voltar Quem vocês querem que apresente Comente dois nomes aí Por que? Por que? Bora lá, Vanessa Bora lá Ex, é ex E quem não gostou, Vanessa Vai pra casa do Ex, é ex Passado, é passado E quem não gostou Vai pra casa do Isso aí disse que é tímida, tinha melhor nada Atualização, pessoal Fátima Bernardes passou ontem por uma cirurgia De acordo com a Globo, ocorreu tudo bem, graças a Deus Há poucos dias, a apresentadora do encontro Revelou o diagnóstico de um câncer Olha, ela fez a cirurgia, né Ontem, dia 6 de dezembro de 2020 E graças a Deus Tudo bem E a gente, né Espere e deseja pra que ela Ou talvez você, ou então, sei lá Alguém que você conhece Que tá passando por esse momento Vai fazer cirurgia Já fez cirurgia Tá se preparando Já fez cirurgia Ou tá se preparando Ou conhece alguém, né Que vai passar por uma Tenha fé em Deus Deus sabe de todas as coisas Vai dar tudo certo, tá Em nome de Jesus Já deu tudo certo Tá Não tenha medo não Confia que é pro teu bem Fechou? E uma outra coisa que eu quero Falar aqui antes de encerrar o giro É pra vocês que são homens E vocês que são mulheres É muito importante que vocês Façam e tenham seus exames Tá, gente Hoje, por exemplo Hoje Vou fazer mais cedo exames Tá Tô aqui com os dois braços Que são Jesus Né É É muito importante Que você tenha os seus exames Em dias Tá, gente E vocês mulheres Por favor Façam um exame de mama Eu ouviu falando com a minha mãe Por favor E não diz Façam exame de mama Porque, gente Câncer É um Realmente É um câncer Sabe Uma coisa que realmente É complicada Sabe É uma doença muito séria Tá, gente E o Quanto antes você descobrir O quanto antes você Fazer igual a Fátima E outras pessoas Buscar um tratamento Mais chances você tem De se curar E a cura por câncer Tá E graças a Deus Hoje em dia A medicina evoluiu muito E vai continuar evoluindo Né E eu torço Pra que Essas doenças Diabetes Ipertensão Alzheimer Essas coisas O câncer E tantas outras AIDS Sejam descobertas A cura Porque a nossa medicina Vem evoluindo Espero Porque afeta muita gente Faz mal pra muita gente Gente Sabe Eu convivo com um monte de gente Que tem Essas doenças Ou já teve E é complicado Sabe Em relação aos homens Por favor Faça o exame de câncer De próstata As mulheres também Tanto câncer de mama Tanto câncer de próstata Não é somente lá no Que mês é mesmo Meu Deus O rosa Outubro rosa Não é somente No mês de outubro É o ano todo Você pode fazer aí Acho que até de graça E os homens também Uma dedada Não vai tirar Sua masculinidade não Ela vai salvar Sua vida Porque o tanto de gente Que eu conheço Que perdeu o pai Entende Por causa de Desse preconceito Que é um preconceito besta Sabe Pelo amor de Deus Gente Faça os exames Eu fico realmente Muito preocupado Saúde não se brinca Fechou? Comenta aqui embaixo Se você já fez exame De próstata De câncer Esse ano Se deu Que tá tudo bem Tá? E se por acaso Não deu Tenha fé em Deus Faça os tratamentos Se Deus querer Ele vai querer Você vai ficar bom Vai se recuperar E vai contar Sua história de superação Pra motivar outras pessoas Fechou? É isso aí Vamos pra próxima notícia Quando for um dia Conscientizador Atualização pessoal Internada Tá? Mãinha Tá chamando Internada Por Covid-19 Na casa de Saúde De São José No Rio de Janeiro E Sete Bruno Gente Precisará fazer Hemodiálise Infelizmente Tá? Após a piora Da função renal Da veterana Tá? A veterana Está na UTI Em estado grave Infelizmente De acordo com O boletim médico Divulgado Nesse sábado Dia 5 Tá gente? A atriz segue Sobre cuidados Intensivos E até agora Não foi divulgado Nenhum Pelo menos Eu não vi Nenhum mais Boletim médico Envolvendo o nome Da Anissete Mas quando tiver Pode ter certeza Que eu vou avisar Vocês Tá gente? Eu lamento muito Que ela esteja nessa situação Eu lamento muito Que não somente ela Mas que muitas outras pessoas Por conta dessa doença Eu fico triste Eu fico tão triste Quando eu vejo essas coisas Porque Realmente A gente está passando Por um momento Que eu fico muito abalado Com essas coisas Sabe gente? Pelo amor de Deus Evite sair dentro de casa Só saio se realmente Hoje eu não saio Hoje eu saí Porque eu precisei fazer Exame de sangue Porque eu vou fazer Um negócio aí E eu preciso do resultado Entendeu? E eu fico muito Tocado quando eu vejo Essas coisas Porque além de ser youtuber Além de ser digital influencer Algumas pessoas Me consideram até famoso Eu sou um ser humano Que sente Assim como você Que sente também Sei lá Um mix de sentimentos Que o giro do fã Que o giro do fã Que o giro do fã tem Vários sentimentos Envolvidos Então é isso aí Fechou? Vamos desejar Aqui pra que a N7 E tantas outras pessoas Que infelizmente Essa doença Tá atingindo No Brasil e no mundo Sejam curadas Tá? E que essa vacina Saiu quanto antes Porque ninguém aguenta mais Eu não tô aguentando mais Eu acho que a pressão psicológica Que a gente tá passando Nesse momento É tão grande Tá mexendo muito Com a nossa cabeça E a gente tem que se agarrar Em Deus Se agarrar Em sei lá No que que você acredita E aí Eu não julgo ninguém Por acreditar Não acreditar Eu acho que cada um Faz o que quiser Da sua vida Ninguém tem nada a ver E... E... Mas bora gente Acreditar assim Todo mundo Ou acreditando ou não Bora acreditar no bem Que o bem vai vencer Porque o bem sempre tem que vencer O mal em nome de Jesus Fechou? Qualquer notícia Envolvendo ela Ou qualquer outra famosa Eu informo pra vocês Tá? E se Deus quiser Ela vai sair dessa situação Viu? Porque é uma grande atriz Uma pessoa queridíssima Que a gente admira aí Né? Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na corpó Pra subendar E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Eu vou mandar pra Simone Simbara Sabe o que elas vão ver? Eu não sou Presente de Deus, Vanessa Esse? É cabaré? Nós temos chá Que é da hora? Beijo no pescoço É mais gostoso Se pra alguma vez Eu quero de novo Pra nos fazer desgosto Mesmo que não aceito Eu vou de novo Pro milagre da time Tá desgosto Quer derdada É o que te interessa Te dá mais tesão Do que Os caras de festa Tá ligado em segredo Não tem segredo Já tá gozando Porque tá no terceiro dedo Vem só Minha cara A frente não vai Quero tomar linguada Porque isso não vale Esquece esse cara É a foto dessa pergunta, isso? O que te interessa Vai te dar mais tensão do que um os caras de festa Tá ligado o segredo, não tem segredo Já tá gozando porque tava o terceiro dedo Vem sentar na minha cara Pé de novo, tá? Bora, bora o refrão Vanessa, canta alta, vai Canta Vanessa Um, dois, três, rebelde, chegou a minha vez, o que sou ninguém vai ver, exclusivo, gente, ao que tudo indica, teremos um ex-RBD, Brasil, tá no BBB21, Lua Branco e Mikael Borges, tá? Ou agora só Mikael, um dos dois deve entrar no programa, eu prefiro que entre a Lua, eu acho que a Lua é mais provável de entrar Os dois são super talentosos, estão meio que esquecidos, tá? Porque, a gente pode ser sincero, né? Os únicos dois do RBD do Brasil que deram um pouquinho de jeito, funcionaram depois, foi a Shofia, né? Que tá na Globo ainda, né? Ela tá meio sumidinha, e o Shai, que acho que a galera nem lembra mais que ele fez o RBD Pois é, né? Quero saber de você, qual dessas dois você quer ver no BBB? A Lua tá na reprise agora de A Força do Querer, né? Cantora, participou do Popstar, fez TV Grubinho, se não me engano foi em 2009 O Mikael fez O Tempo Não Para, que eu acho que foi o último trabalho dele, que ele participava lá daquele núcleo da Solange Cota, etc e tal Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, pode me corrigir se eu tiver errado Mas eu acho que ele tava na novela Ele tava fazendo alguma coisa Só não me lembro se não era, só não sei Um cê por ser de força Que era nesse núcleo, mas eu me lembro que ele Participava da novela Eu prefiro a Lua E você? Só vai entrar, infelizmente, um dos dois Posso ser que não entre em um dos dois, né? Tudo que vai decidir o Boninho Janeiro eu estarei aqui, de volta das minhas férias Tá? A partir do dia 10 Vou sair agora dia 26, vou voltar só dia 10, tá? E tudo sobre o meu bebê a gente vai comentar aqui A gente vai passar muita raiva, né? Porque todo ano a gente é brindado com ótimas pessoas lá dentro, né? Ah, mais ou menos, né? Tem ótimas, realmente, tem pessoas que Ai Sangue de Jesus tem poder igual foi esse ano, né? Vai! Solta a bolinha Faz o do reino Eu tá cá na batida, neguei Tô bastante Lindo Brasso Chá é picolina Ali Na tua falta Gora Apareci Meu neileiros Ela era pro estúdio Ela ficou alucinada Subiu Desceu E viciou Na minha vara Nói fumou um bec Ela ficou muito alombrada Levou sua pressão E ficou apaixonada E depois de frente Parada Vou mostrar Um vício Eu peguei Na tua falta Tua cobra Apareci Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Vou te parar, minha boca não me chupiu Praations que eu te pararam I'm gonna rubber a cobra apareceu Ela subiu, 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 subiu Desceu, ela subiu, subiu Na cobra apareceu Ela me общемam Eu subi, subi, subiu Desceu, ela subiu, subiu A cobra apareceu Vou te parar, minha boca não me chupiu Praソas que eu te pararam E a cada absurdo que a gente obrigada a ler, vamos lá Já perdeu, realmente, mas se os melems acusaram de assédio sexual e moral Acusaram de assédio sexual e moral Vai entrar como processo contra Dani Calabresa E Maiara Cota, advogado que a represento E a atriz, representatriz e outras pessoas Humorista, tá gente, nega as alegações E afirmou que vai provar a sua inocência Tá ruim total Olha, Dani, não somente Dani, mas você, que é mulher Me desculpa por trazer essa notícia aqui Eu sei que assim como eu, né Você tá sentindo muito nojo, muita revolta, muita indignação Um misto de sentimentos que infelizmente não são nada bons Tá, e que infelizmente você é obrigado a ler, a ouvir isso Tá, é obrigado a sentir Me desculpe a todas vocês mulheres por trazer isso Mas eu preciso trazer Porque não acontece somente com a Dani Calabresa não, meus queridos Acontece com um monte de mulheres Nesse exato momento que você tá ouvindo isso, né Pode ter certeza que alguma parte do mundo, do Brasil Tem alguma mulher que tá sendo espancada pelo marido Tem alguma mulher que tá sendo agredida Que tá sendo desacreditada Que tá sendo ofendida Que está sendo rebaixada por ser mulher Entende? Que está sendo assediada Que está sendo estrupada Porque infelizmente, tá Ainda passamos por esses momentos na nossa sociedade A sociedade, como eu falei no vídeo da Dani EVG, evoluir, tá É desvoluindo O que a gente só lamenta Porque Nenhum homem Assim como a mulher também não tem Como eu posso falar Direito sobre o corpo do homem O homem também não tem o direito sobre o corpo da mulher Cada um tem o seu corpo Cada um cuide do seu corpo Eu sempre falo isso daqui Você, mulher, que quer Quer colocar a raba no chão Igual minha prima Vanessa Ponha problema de quem achar ruim Entende? Você quer andar É... Claro que você não vai andar vulgar, né Mas você vai Quer andar com o shortinho curto É... Quer mostrar um pouco mais Né, das coisas Problema seu, né Você que paga suas contas Ninguém tem nada a ver com isso Entende? Curta mesmo Aproveite mesmo A vida é única A gente tá aqui pra aproveitar Não pra passar raiva Né Infelizmente Se vier acontecer com você O que aconteceu com a Dani Que eu não desejo Mas se vier acontecer Tenha voz Tenha coragem Assim como a Dani teve Mova céus e montanhas A sua voz tem sim poder O assediador Ele é assim Ele assedia Ele faz a pressão psicológica na mulher E o que ele faz depois, né Ele ameaça Entende? Ele coloca ela pra baixo Ele acaba com a autoestima da mulher Esse tipo de homem Que esse senhor aí Que você tá tendo O desprazer de ver aí Né, a cara dele Né, essa cara linda Né, ele é um canalha Ele não é homem Porque homem, gente Né, não faz Homem de verdade Não faz esse tipo de coisa, não Entende? Dá nojo Pelo amor de Deus Nojo, 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 nojo Vocês mulheres que passam Não sei se tem, né Porque eu não sei da vida de vocês Mas vocês que passam Por esse momento Por algum caso assim Eu conheço uma amiga Pelo amor de Deus, gente Não tem mais esse negócio de Briga de marido e mulher Ninguém mete Mete a colher sim Se for pra prejudicar Pra infelizmente Até uma mulher Ou um homem Perder a vida Por uma atitude de ambos Tende meter a colher sim Meu amor Meta mesmo Ligue 0 É 1-8-0 Ou então Que é pra denunciar Ou então ligue pra polícia 1-9-0 Que é de graça Você pode ter crédito ou não A polícia vai lá lhe atender Denuncie Denuncie, gente Essas coisas Só vão acabar Quando a gente Entende? Começar a agir Com mais coisa Tá entendendo? Às vezes eu vejo a Inês Brasil Colocando nos status dela Né Nos stories Do Instagram Né Ela fala Ah, se Tivesse prisão perpétua Aqui no Brasil Ia diminuir os casos de Homicídio De homofobia De racismo E ela tá certa Porque o assediador Ele sabe Né Que a justiça do Brasil Infelizmente Em vez de favorecer a vítima Vai favorecer quem? Quem vocês acham Que vai favorecer Que a justiça do Brasil Que é ótima Que é muito justa Vai favorecer Num caso desse O assediador Né Então Eu concordo com a Inês Se tivesse realmente Prisão perpétua Ah, meu filho Você matou uma pessoa Passou a sua vida Todinha Né Não morto Com cadeira elétrica Que eu acho Que As pessoas Têm de De pagar O resto da vida Que elas fizeram Porque aquela pessoa Que perdeu a vida Não vai voltar Aquela pessoa Que foi assediada Ela nunca vai esquecer Aquilo Por mais Meu filho Que ela faça tratamento Ela pode Ela vai superar Em nome de Jesus Mas esquecer Ela não vai Porque é uma marca Que fica ali Entende Eu falo porque Eu já sofri muito burro Na minha vida Eu sei como é a pressão A pressão Psicológica Tô até nervoso A pressão psicológica Eu sei como você Se sente mal Eu sei como você Não consegue dormir Porque a gente fica Com medo de acontecer Qualquer coisa Com a gente Então eu sei muito bem Viu minha cara O que você tá passando Né Racismo Homofobia Essas coisas todas É Bully Assédio Elas marcam muito Elas deixam marcas Muito profundas na gente Entende E a gente precisa Falar sim A gente tem voz O assediador Quer calar a sua voz Mas você tem a voz Tá Então se você tá passando Por um Por alguma coisa assim Na sua casa Ou conhece Larga esse homem Minha linda Esse homem não te merece Esse homem não te merece Você é linda Você é perfeita Você é encantadora E você merece Um macho que te ama Que te respeite Que ponha você pra cima Que não queira somente Te levar pra cama Entende Não queira isso Na sua vida Não minha linda Você é incrível Todos nós somos incríveis Lindos Belos E gostosos Entende E ninguém tem nada a ver Com a nossa vida Fechou Então é isso aí Né Cana meia Eu tô com ódio Da cara desse homem Gente Mas eu falo Minha voz Isso começa a mudar Porque eu fico estressado Entendeu A vontade que eu tenho Aqui de xingar Esse filho da puta Todinho Tá entendendo Todinho mesmo Porque eu sou Do babado Meu filho Eu quando entro Numa discussão Eu Esculhando todinho Falo mesmo Na cara Né Macho escroto Não presta Que eu não tenho medo E não vou calar minha voz Né Não vou abaixar minha cabeça Pra macho Nem pra mulher Nem pra ninguém Entende Eu falo na cara Que eu tenho pra falar O meu recado é direto e reto É isso aí Fechou Sejam assim também Manos e manas Como diz o Inês Brasil Não abaixa a cabeça Pra homem Pra mulher Pra ninguém não Entende Pra pastor de igreja Que te assedia Pra irmão Pra irmã Pra tio Pra tia E vocês também Aprendam a educar os filhos De vocês Educa as crianças Em nome de Jesus Ó Se eu tivesse uma filha Eu sei que é errado Conversar com a criança Esses assuntos Mas é bom também Entende Porque o tanto de criança A filha da Fafá de Belen Que anunciou Recentemente eu vi no Triturando Que ela sofria assédio Gente Pelo amor de Deus Vocês pais também Ó Coloca na cabeça Do teu filho Desde pequeno Estrupa Assédio sexual Moral Psicológico É crime Em nome de Jesus Fechou? Então é isso aí Não sei se vocês me entenderam E é isso aí Tomara que a justiça Meta Cana nele Sabe? Porque Porque Parece até piada O assediador Que é Processar a vítima Em que mundo Nós estamos vivendo A gente não está no século XXI A gente está no século XV E a gente nem sabe ainda Né? Não vai não Papo do reino Marcar no 20 é só pancada Quem tem moro Quem não tem obedece Ela só viaja Sentar no colo do chefe Gosta do fundo Cinho Dentro do barraco Cheiro de flor Ela quer sentar com o chefe Tá com loura lá na boca E uma chuva de xoxota E aí sentava a dona toda Ela quer sentar com o chefe Tá com loura lá na boca E uma chuva de xoxota E aí sentava a dona toda A gente não tem obedece A ideia E ela tá ciente Maluqueiro na bomba Com fracas na mente Maluqueiro na bomba Bota o ar com o bonito Vai Bota o ar com o bonito Vai Bota a câmera Locate a musica Os milhares de Deus Os milhares de Deus Quem tem moral manda Quem não se rompe a desce Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fundo do oceano Teto do barranco Cheio do flamengo Ela senta no caralho Ela só tem que pegar o negócio Pessoal, e pra encerrar o giro do fã de hoje Eu trago uma curiosidade pra vocês E eu quero que vocês opinem aqui embaixo Vocês sabiam que o Silvio Santos Negociou por um ano a compra Dos direitos do Big Brother Desistiu e criou a Casa dos Artistas Que na época foi até considerado Um prajo do BBB Será que o Big Brother, se realmente o Silvio Tivesse fechado o contrato com a Endemol No SBT, estaria no ar Até os dias de hoje Eu aposto no não Eu acho que, sei lá Teria ido até 2004, 2005 No máximo Depois, né Teria acabado Ou talvez não Talvez poderia, né Tá no ar até os dias de hoje Eu acredito Eu acredito Que o Casa dos Artistas Talvez Não teria acabado Daquela forma que acabou Né Tão assim Repetindo Por causa do Big Brother Acho que teria durado mais um pouco Então eu acredito sim Que o Big Brother poderia ter durado Eu acho que hoje em dia Talvez não Sabe Mas poderia Quem sabe Ter ido Um pouco mais Pra frente Eu acho E você Comenta aqui embaixo Sabia dessa curiosidade Comenta aqui embaixo E me diz aí Né Se acha Se realmente Se você não tivesse fechado o contrato Tá Ele teria ido até quando Comenta aí o ano Tá E uma outra coisa Vocês Vocês gostariam Que o SBT Revivesse A Casa dos Artistas Eu acho que não dá Por causa desse negócio Do Big Brother Mas se eles criassem Outro reality Deles próprios Eu comprasse outro reality De confinamento Eu acho que daria muito certo Né Já pensou Lívia Mara Frô Luiz Ambiel Carlinhos Aguiar Inês Bras Nossa menino Eu já tô vendo Dar 15 pontos 20 pontos No Ibope Na festa Quando a Inês Tirar a roupa Dar uns 50 Ai 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 Meu Deus Não tem um trabalho Nenhum Foi um beijo Na boca Como dançou Entrada e acabou Pabum Foi pabum E o jogo virou Pabum Coração superou Pabum Não dá mais aqui Que sofrer Meu amor Eu esqueci Vamos lá Gente se inscreva Fala aí vai Vanessa Se inscreva também Se inscreva e atira o sininho Se inscreva Ative o sininho Faz assim Compartilha Compartilha e deixa o like Não Já deu like já dei Compartilha e Não Comenta Comenta Com a matilha Comenta Com a matilha E segue a gente Nas redes sociais Com certeza Vanessa Que heróis Que heróis Abaça E fala aí Vou nesse espaço Ponto Que heróis A gente está lá esperando E F Bom dia Me segue aí que está aparecendo Fechou? Ela não tem nada Ponto Mano Muito song Eu gosto Também sei Mãe Eu acho Que a mulher De amor Que não ia superar Seis Mas sei Que meu mundo acabou Mas o céu Eu achei Esquecer você Não tem um trabalho Não Ficou 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 Tchau!